Primeiro a Maré, aí depois o Vá chamou a atenção do Roberto Tobar, que foi lá e realmente concordou que era um lance pra expulsão. Foi na maldade aí o Cavani, um jogador consagrado, não precisa disso, não precisa, numa zona morta do campo, inclusive. Tanto é que acho que o jogador de mais falta fez. É, o sangue quente, a irritação, o time perdendo, o time atrás, no fim o cara acaba fazendo uma bobagem como essa. Mas o importante é que nós nos salvamos, logo no comecinho, naquela...